Mais uma sondagem e um novo empate técnico. Um estudo e opinião da CNN colocam os dois candidatos presidenciais norte-americanos em pé de igualdade, com 49% das intenções de voto. Na reta final da campanha eleitoral, Mitt Romney e Barack Obama fazem o que podem para conquistar pontos em oito estados considerados decisivos. Economia e política externa são questões incontornáveis. Em 2008 estávamos no meio de duas guerras e mergulhados na pior crise económica desde a Grande Depressão. Hoje as nossas empresas estão a criar cerca de 5 milhões e meio de empregos. A indústria automóvel está de novo em alta. A guerra no Iraque acabou, a do Afeganistão está a acabar. A Al-Qaeda perdeu força, a Osama Bin Laden está morto. Fizemos progressos nos últimos quatro anos. Palavras proferidas no estado do Ohio e contestadas por um manifestante para a surpresa do candidato democrata. Mitt Romney escapou este tempo de incidentes na Virgínia, um estado onde, de acordo com as jondagens, o candidato republicano não deve ter dificuldade em vencer. O presidente Obama prometeu mudança e isso não aconteceu. Eu não só prometo, como tem um historial que fala por si. Contribui para o renascimento das Olimpíadas de Inverno durante a legislatura democrata. Transformei o déficit do estado que governei em superávit. Contribui para a redução do desemprego e redução de impostos. Estou a concorrer para presidente porque sei como mudar o rumo da nação. Os norte-americanos escolhem esta terça fora o futuro inquilino da Casa Branca. Os dois candidatos já apelaram à participação do eleitorado numa altura em que tudo parece estar ainda em aberto.